E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Asimov Field Tested. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta uma ideia de castigo ou uma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada! Tudo bem que me conhece? Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Bom, hoje eu vou fazer 10 contratos de troca, na verdade 11 contratos de troca dentro do csgo.net e a cada prejuízo que eu tiver nesse contrato é um castigo aleatório que eu acabei de anotar aqui no caderno. Vou ler aqui pra vocês quais são os castigos. Primeiro castigo, um minuto de prancha. Dói pra caramba o abdômen e eu tô sem fazer musculação faz, tipo, muito tempo. Tô só emagrecendo na dieta mesmo, então um minuto de prancha vai doer. Uma dose de pinga azul, uma dose de siroque pura, 30 abdominais, fazer um contrato caro na valve. Putz, tô lascado. Abrir 10 caixas na valve, virar um copo de vodka com energético, tipo, encher um copo e virar no gargalo. Nossa, me deixar louco. Tomar uma dose de uma bebida aleatória aqui da minha deguinha, ó. Eu vou fazer algum jeito de beber, tipo, vou sortear e beber uma dose de alguma bebida aleatória. Pode pegar, tipo, um whisky super forte e eu ter que virar uma dose. 10 flexões. Eu sou gordo, é difícil fazer flexão. Abrir a caixa mais cara da valve. E por último, e o que eu mais tô com medo de fazer, porque o meu dente é super sensível, comer um gelo inteiro mastigando. Mano, meu dente é muito sensível. Isso vai doer demais. Então eu vou cortar esses pedacinhos de papel e vamos lá no csgo.net fazer esses contratos e ver se vai dar certo. Basicamente eu vou abrir 100 caixas, vou pegar, tipo, algumas caixas aleatórias, vou abrir 100 caixas. Isso vai me dar 100 skins diferentes. Eu vou fazer 10 contratos, de 10 skins cada contrato. Isso vai me gerar, então, 10 skins no final das contas. E o último contrato vai ser com todas as skins que sobrarem, pra me sobrar uma skin apenas e eu pegar ela pra mim. Então se vocês querem mais vídeos, assim, divertidos aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá pro estúdio agora gravar essa loucura que eu vou fazer. Então estamos aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link do site tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional SALLO, que vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 350. Então é 35% de bônus do valor que você depositar. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaj2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SALLO você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta Gama Doppler no valor de 3.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom SALLO e mandar print no formulário que tá na descrição. E o cupom SALLO tem como você utilizar quantas vezes você quiser, ele é ilimitado. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. Aí, Salão, você só faz sorteio pra quem usa o cupom? Não, 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 não. Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de um kit. É uma M9 enverrujada e uma luvinha faixas couro. Pra participar, o link tá no comentário fixado. Você entra nessa publicação, segue os passos que tá aqui na descrição e o sorteio vai ser realizado no dia 23. É um sorteio de 1.860 reais para todos participarem. É só seguir os passos aqui que você vai ter bastante chance de ganhar esse sorteio. Então vamos lá, rapaziada. Tamo com 700 dólares e 700 bonus points. A gente tem que conseguir abrir 100 skins, pelo menos, com tudo isso. Então vamos começar aqui na caixa do code. Já vamos conseguir as 10 primeiras aqui no code zero. Bora. Ai, peraí que eu fiz uma cagadinha. Pera, pera, pera. Eu tenho que voltar o volume da Steam pra baixo, senão lascou-se. Ó, até que eu acho que não deu muito ruim não, mano. 325, não foi muito ruim não. Tá, já temos 10 skins então. Agora a gente tem 121 bonus points. Dá pra gente abrir 10 vezes a do Flame. Perfeito. Já temos então 20 skins pra fazer os contratos. O foda de eu fazer desse jeito é que vai... Nossa, vai ser um castigo atrás do outro. Tô lascado. Ó, o segundo contrato vai ser um contrato de 86 dólares. Ok. Bom, ainda temos 700 dólares e precisamos então de 80 skins ainda. Vamos abrir uma caixinha mais barata então pra conseguir fazer tudo isso. Abrir 10 do Playstation 3. Com isso, já temos 30 skins. Tomara que venha pelo menos skins boas. Ó, veio uma Alp Wildfire. Daora demais, mano. Daora demais. 62 dólares. A gente gastou 43, tá bom. Agora a gente abre 10 do Playstation 4. Já temos então 40 skins. Ó, veio uma Royal Paladina. Ela é bonita pra caramba, mano. 78 dólares. Profite de novo. Vamos 10 do Playstation 5 também. Sendo assim, já temos 50 skins pra fazer 5 contratos na teoria. Veio faca. Veio uma Classic Knife Urban Masked, mano. 210 dólares. Calma que a gente tá num profite absurdo hoje. Hoje a gente tá, ó, tamo que tamo. Tá, ainda que precisamos de 50 skins, eu vou abrir 10 caixas minhas, né, mano? Lembrando que eu vou ter que colocar aquela faca no contrato. Não é opcional. Ah, e os castigos estão todos aqui dentro desse copinho, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Ai, a minha caixa não deu muito bom, não. 85. Ok, ok. Vamos abrir, então, agora. Qual caixa? Vamos pensar. A gente tem que abrir uma um pouco mais barata, senão não vai ter dinheiro. Vamos abrir 10 caixas do Pedrinho. Ela tá custando 65 dólares pra abrir as 10. 6,50 cada caixa. Tomara que dê bom, Pedrinho. Ai, não deu muito bom, não. Sendo bem sincero. 62. Ô, louco, o que que veio de caro? Ó, essa M4, 8 dólares. Ah, Desert Eagle, 18 dólares. Boa, boa, boa. Aproveitamos um pouquinho. Tá, vamos mais 10. Vamos abrir, então, qual? Vamos abrir 10 da Elon Musk. Eu gosto da Elon Musk. A gente dá uma reduzida no preço daqui a pouco das próximas, no caso. Vamos lá, 10 da Elon Musk. Eu vou ali no inventário ver quantas que faltam exatamente. Ó, vem Imperatriz, mano. É, 120 dólares. Ok, ok. Tá, vender tudo. Já temos 80 skins e mil dólares. Ainda temos que abrir mais 20 caixas. Ok, ok. É, vamos abrir 10 da Prisma 2? Vai que vem uma M4A1S Player 2 pra nós. Ela vale uma grana boa. Não veio a M4, mas veio uma K Phantom Disruptor. Ok. 42, profitamos. Agora só falta um 10 e ainda temos 130 dólares. 130, dá pra abrir 10 Coverts, mano. Perfeito. Ainda vai sobrar 34 dólares pra eu abrir no final dos contratos tudo. É, pra eu abrir uma caixa pra ganhar uma skin pra sortear pra vocês. Ó, veio aqui o Confirmed. Show, 230 dólares. Profitamos pra caramba. Então, temos aqui no nosso inventário já vender tudo. 1.300 dólares. Vai ser tudo no contrato. E a cada contrato que me der prejuízo, eu tenho que fazer um castigo de dentro desse cobre. Ai, capito. Vamos começar então. Primeiramente, as 10 skins que o Code Zera nos deu. Foram aqui as 10 do Code. Foram 325 dólares. Você tem que ver uma skin de mais de 325. Por favor. Ah, não! Ai, primeiro castigo, já vamos. Ai, meu Deus. Tá, primeiro castigo é esse daqui. Por favor, não seja bebê nada. Ai, já começamos por uma muito ruim, mano. Tomar uma dose de bebida aleatória. Ferrou pro meu lado. Ai, meu Deus. Vamos lá embaixo, então, tomar essa dose de bebida aleatória. Vou gravar com o celular. Seja o que Deus quiser. Então, bora ali. Só pra vocês verem que é o copinho certo, ó. Os pedacinhos de ouro dentro. Não é beite. Não é água. Tem muita gente que, tipo, pega... Ah, vou beber. Aí mete água dentro do copo. Não, isso aqui é real. Dá pra vocês verem o pedaço de ouro dentro do bagulho. Tô rica! Pior que bebida pura é o gorfo, mano. Eu gosto de bebida misturada. Eu não gosto de bebida pura. Mas vai, é o castigo. Nossa, e esse copinho de dose é caprichado, viu? Ele é grande. Tem que virar, né? Bora. Ai, já peguei até uma coquinha ali. Deixa eu ficar mais perto da coca aqui. Eu vou virar e mandar a coca pra dentro. Bora. Ai, ai. Mano. Mas não é... Sei lá, ela é boa. Não é igual as outras Absoluts. Ela não desce rasgando, tá ligado? Ela desce ardendo, mas não desce rasgando. Tá, vamos lá pros próximos contratos. Ah, voltei depois de ter bebido essa dose. Nossa, tá ardendo meu estômago, mano. Bora. Próximo contrato. Dez skinzinhas. Precisa vir uma skin de mais de 86 dólares, por favor. Ah, mano. Pera, 86... Ah, 85, mano. Ah, mentira é isso. Ah, mano. Que sacanagem. Tá, vai. Por favor. Não vem nada de bebê, por favor. Puta merda. Dez flexões. Ele errou, mano. Eu não sei... Não consigo fazer nenhuma. Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer essas dez flexões. Vou fazer aqui no estúdio mesmo, botar pra gravar no celular. Tentar fazer aqui mesmo, mano. Só que não tem espaço. Pera aí. Pronto, agora tem. Vamos. Ai, papito. Fudeu, mano. Tenta fazer aqui assim, ó. Bora. É, eu não treino há muito tempo. Já tá doendo. Bom, fiz as dez flexões. Paguei o castigo. E, mano, o arzinho que tava dando já passou. Não sei por quê. Bom, próximo contrato. Sessenta e dois dólares. Mano, se der ruim de novo, eu choro. Ah, mano! Não é possível, mano. Raiva, mano. Ó, vou pegar o primeiro que bater na minha mão aqui, ó. Ó, foi aqui. Virar um copo de vodka com energético. Vamos lá pra baixo fazer esse desafio. Ai, rapaziada, pra não falar que é fake, eu ia fazer dessa vodka aqui. Que eu gostei muito do gosto dela. Só que eu tenho uma outra lacrada aqui. Só pra vocês não falarem que é fake mesmo, tá ligado? Que eu me importo bastante com a opinião de vocês, né? Pelo amor de Deus. Se eu não me importasse, né? Vamos abrir aqui, ó. Ó, tirando o lacre dela. Só pra vocês não falarem que é fake, tá? Vamos que vamos. Abrir aqui o energético. Quadrão. Puta, peraí. Pronto, já abri a vodka. Ó, uma quantidade significativa. Ai, vou virar esse negócio, vai queimar tudo. Vou colocar aqui o energético e vamos virar isso aqui. Let's, bora. Bora, fazer agora mesmo. Ainda tá borbulhando, vocês verem que eu acabei de colocar e bora. Nossa. Senhor da glória. Bora lá fazer os outros contratos, bora. E só pra vocês verem que eu não coloquei energético puro, ó. Ó, da latinha, ainda tem um resto de energético. Então é o que sobrou. Vocês entenderam, bora lá. Voltei. Bora continuar fazendo esses contratos. Então bora lá. 78 dólares. Por favor. Não é possível, mano. Ah, mano, por favor, só não seja comer um gelo mastigando. Vai doer. Vai doer. Vamos lá, que agora eu vou pegar o gelo que vai doer tudo. Já volto. Ó, peguei um gelo. Gelão. E bora. Nossa senhora. Gela muito. Que dor. Bora. Mano. Nossa, dói o cérebro, mano. Nossa. Olha o meu olho. Lacrimejando. Nossa, dói muito, mano. E eu sei que eu dei uma roubada. Não podia cuspir na mão o gelo. Só que não deu uma dor. Nossa. Bora, próximo contrato. Ah, pelo amor de santo Deus. 210 dólares. Filho da puta. Mano, nenhum profite, mano. Uma dose de Ciroc pura. Aqui está. Uma dose de Ciroc pura. Mano, sério. Tá cheio de castigo, de flexão, de não sei o quê. Aí vem a pura da Ciroc pura. Vamos lá, papai. Vamos buscar a Ciroc. Vou beber aqui no estúdio mesmo. Nossa, subi e desci essa escada duas vezes, mano. Eu subi só com a garrafa e esqueci o copo. Tá. Eu trouxe também uma paçoquita porque eu não vou orfar. Bora. Copinho de dose. Ciroczinha que eu acabei de abrir. Mostrei pra vocês, ó. Ciroc. Tá. Essa Ciroc aqui é 35% álcool. Bora. Peguei um copinho de dose um pouquinho menor, mano, porque aquele outro é muito grotesco. Aí eu enchi até a bita. Não sei se tá dando pra ver. Vai. 3, 2, 1. 1. Mano, a Ciroc é mais forte que a Smirnoff. Muito mais. Pera, deixa eu ter uma água que não fica abaixo. 85 dólares. Fui. Goa! Profite, mano! Caralho, finalmente um Profite. Vamos pro próximo contrato. Agora eu tô sentindo que vai ser Profite atrás de Profite, pra ser. 62? Play! 133, papita! É isso, bora! Não tem mais prejuízo nessa porra, não! Tô com mau pressentimento. Vocês vêm primeiro, depois eu leio. Abrir a caixa mais cara da Valve. Bora, né? Mostrar pra vocês qual é a caixa mais cara da Valve. Essa daqui. 150 reais custa ela. Caixa de arma da Operação Bravo, que pode vir em AK-47 Fire Serpent. Não, o editor já deve estar ficando meio bravo. Já deram 40 minutos de bruto. Vem, Fire Serpent. Já vamos pagar esse desafio logo. Eu tenho certeza que vai dar ruim, mas... Aí, é isso. Veio uma Beretas Duplas. Boa! Eu adivinhei que veio essa merda! Aham, mas eu não vou sair daqui com a porra de uma Beretas Duplas nem pra casa do caralho. Vamos mais uma. Bora! Ah, mano, passou por 90. Tá, foda-se. Agora não vou abrir mais uma, não. Na verdade, eu vou abrir uma, só que não vai ser a caixa dela, não. Vou abrir uma que eu vi aqui, me passou pela cabeça e me interessou. Pode vir o adesivo da Fúria, mano. É da hora. Vou abrir três dela. Vai dar 30 reais. Vamos torcer pra vir o Fúria. Vem, Fúria! 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 Deu dois nessa merda e não vem nem um Fúria. Vamos ver o que eu posto essa bolsa aqui. Bora ali, que tá acabando. 42! 61 não tem castigo, graças a Deus. Eu acho que é o último contrato e depois é o contrato more, né? O contrato absurdo aqui com 10 skins caras. 230 dólares. Eu me ferrei, com certeza. 184. Tá ok. Vamos ver o que veio. Uh, uh, uh. Deixa eu voltar tudo, caiu tudo isso na mesa. Coloquei tudo aquilo na minha mão, joguei pro alto, peguei um. E caiu um no chão. O que caiu no chão que eu vou... Ó, os quatro estão aqui em cima da mesa. Ó, tem quatro aqui. E o que caiu no chão eu vou pegar e vou fazer. Abrir 10 caixas na Valve. Vamos lá abrir as 10 caixas na Valve. Vai ser tudo no modo rápido mesmo, que eu não tô com paciência hoje não. Olha, uma. Duas. Três. Três. Só vem merda. Nessa conta aqui minha só vem bosta. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E por último, dez. E só veio merda. E agora, rapaziada, o que mais... É um contrato de simplesmente mil e trinta e seis dólares. Foi. Um peguei na mão, o resto tudo caiu pro chão. E o que veio, ó. Tá aqui na minha mão. Um minuto de prancha. É pra me fuder mesmo. Ah, mas antes de fazer um minuto de prancha, que a prancha vai ser pra finalizar o vídeo. Vamos tentar ganhar uma skin aqui pra sortear pra vocês, vai. Torçam pra ver uma skin legal pra sortear pra vocês. Aí, uma casa imóvel. A casa imóvel é legal pra sortear. Boa demais. Veio uma K47 Asimov de 25 dólares. Vou pegar essa K47 Asimov pra vocês. Pra participar do sorteio dessa casa imóvel, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta um desafio pra eu fazer no próximo vídeo, o seu trade link do lado. Agora, vamos lá fazer esse um minuto de prancha, aí a gente volta pra pegar a K e mostrá-la lá dentro do jogo. Então, vamos lá, rapaziada. Um minuto de prancha. Eu vou contar um minuto e vamos ver se vai dar certo. A prancha é foda que dói pra caralho. Vamos lá. Três, dois, um. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um minuto de prancha. Lembrando que eu sou gordo. Isso dói pra caralho. Se você é magro e tá falando alguma coisa, eu sou gordo, porra. Bora. Ótimo, vocês verem. Minha barreira doeu. Vamos pegar essa K. Tomara que ela já tenha chegado. Ainda não. Vamos esperar essa K e eu já finalizo o vídeo. Enquanto isso, mano, tru da tru, eu não quero essa luva não, porque eu já tenho uma. Nesses vídeos aí atrás, eu já ganhei uma luva dessa. Vamos meter ela no aprimoramento? Só desouça. Se der ruim o aprimoramento, é mais um castigo. 65%. Não fode comigo. Ah, nem fudendo. Só tem mais três. Uma mão e dois no chão. Uma dose de pinga azul. Tá, eu vou ter que fazer isso e vamos ver o que sobrou, porque eu não fiz. Eu não fiz 30 abdominais, que é muito de boa de fazer. E eu não fiz um contrato caro na Valve. Eu ia fazer um contrato pra K Fire Servant, porém, eu não tive que fazer esse desafio. Então agora, eu tenho que beber uma pinga azul e finalizar o vídeo. Bom, rapaziada, chegou a K47 Asimov. Ela veio o fio de teste de com float 0.31. Pra ganhar essa K Asimov, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta um castigo pra eu fazer aqui no canal e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então aqui tá, galera. Deixa eu tampar essa paçoquita aqui, né? Pra finalizar o vídeo, uma dosezinha de... Deixa eu sacudir, que ela tem que sacudir. Pinga azul quente, mano. Uma dose de pinga azul quente. Ai, me lasquei. Me lasquei. Então bora, né? Saca-lhe pau. Foi. Pinga azul é mais de boa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aí sugestões e castigos pra parte 2 desse vídeo. Eu vou indo nessa. Um beijão de saúde pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL